É impressionante. Aliás, qualquer reunião espírita, nós temos que, termina a reunião, a pessoa já lembra logo que eu tenho compromisso, que eu tenho que sair correndo, que isso e aquilo, não sai da frente da porta para ver o perigo de ser atropelado. Sendo que seria um momento importantíssimo, não só a reunião mediúnica propriamente dita, mas todas as reuniões, o posterior da reunião é importante, porque as pessoas são cutucadas nas suas dificuldades durante as reuniões. Então, muitas vezes, o posterior da reunião, aquela conversinha na porta, aquela busca, é a mesma coisa que o expositor sai correndo. É falta de caridade. Às vezes, ele deixou uma dúvida que a pessoa não quis trazer a público. Então, é fator de caridade do expositor não programar nada para sair correndo depois, porque, às vezes, as pessoas vão procurá-lo, 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 para querer sanar aquela dúvida, para fazer um comentário que for, mas é um comentário, às vezes, a gente segura o comentário, dá vontade de desabafar. Então, isso é muito importante para que aconteça, mas não. A rigidez tomou lugar em relação à organização. A organização, a disciplina, ela não tem nada a ver com essa questão cartesiana. Deus, quando criou as árvores, por exemplo, a gente vê que as árvores não são simétricas, mas nós amamos as árvores. E vai dizer que Deus é desorganizado ou indisciplinado. Então, a organização pressupõe exatamente essas demandas do Espírito. Então, a forma de vermos a reunião mediúnica, atualmente, ela não é a forma que Kardec vai traduzir ali no livro dos médiuns. Não é a forma espontânea que os primeiros cristãos traziam as suas demandas. As pessoas reunindo ali, imagina os cristãos nas catacumbas. A primeira coisa, um hábito que tinha, Emmanuel também comenta isso lá no livro, Emmanuel, dissertações mediúnicas, quando ele vai falar da confissão auricular. Ele vem dizer o seguinte, que os primeiros cristãos, eles chegavam na frente dos outros, se amavam tanto, tinham tanta cumplicidade uns com os outros, que quando chegavam um lá, eles falavam abertamente. Que hoje, nossos companheiros evangélicos, eles gostam de traduzir isso como testemunho. Nos primeiros cristãos, eles traziam ali suas dores, suas mazeras, suas dificuldades em público. E Emmanuel até faz, vamos dizer assim, uma crítica a essa questão. No livro Emmanuel, dissertações mediúnicas, dizia que isso que era tão belo, e que unia tanto os primeiros cristãos, foi substituído pela chamada confissão auricular ao sacerdote. Então, muitos entenderam, e ele vai dizer muito sobre isso, dessa sinceridade dos primeiros momentos, que muitas vezes nós esquecemos. E, por incrível que pareça, nós pioramos a qualidade dos nossos agrupamentos mediúnicos, das nossas reuniões mediúnicas, em virtude disso. Também no livro Memórias do Suicida, nos causa bastante impressão, um relato lá do Camilo Castelo Branco, no sentido de que um determinado companheiro suicida, tinha se atirado na frente da locomotiva, e guardava impressões extremamente penosas, do ponto de vista perespiritual, daquele mal feito. Porque nós sabemos que o suicida, ele sobreleva a culpa de maneira tamanha, e projeta a culpa de maneira tamanha sobre a própria causa do suicídio, que dificilmente ele consegue se livrar das impressões penosas, do método escolhido para o suicídio. Então, tinha um companheiro que pulou na frente da composição locomotiva, lá do trem. Então, precisava, e estava em profundo desequilíbrio, e precisava de uma reunião mediúnica que estivesse habilitada para aquele processo. Quem coordena lá o hospital é a Legião dos Servos de Maria. E essa Legião dos Servos de Maria, então, saíram à procura de agrupamentos mediúnicos, de reuniões mediúnicas, grupos espíritas, que pudessem habilitar as pessoas para que fizesse o tratamento daquele companheiro. Por quê? Porque nas reuniões mediúnicas, existe o tratamento de um desencarnado, ou o atendimento de um, mas nós sabemos que esse atendimento de um tem a finalidade de servir de instrumento para dezenas, às vezes centenas de espíritos, incluindo os encarnados. Diga de passagem. Então, buscaram um grupamento. No mundo, particularmente no Brasil, mas no mundo inteiro, encontraram seis agrupamentos espíritas que estavam preparados para aquele tipo de trabalho. Seis. Seis médiuns que participavam de reuniões sérias que poderiam fazer aquele tipo de trabalho. Aí reuniram esses seis médiuns em desdobramento noturno para ver como é que era e apresentaram o trabalho. Cinco correram. Sobrou um. Um médium no mundo habilitado para um determinado tratamento. Isso chama atenção para nós. Mas chama muita atenção. E aí é bacana. Porque uma vez eleito, aí a legião do Sérgio Maria quase que desapropria a casa espírita, coloca lanceiros na porta, trazem uma multidão de suicidas desencarnados, traz uma multidão, coloca um auditório, forma-se um grande auditório naquele ambiente para ver aquela reunião em específico. Aquele atendimento. Se o grupo não estivesse preparado, as pessoas sairiam dali, vamos dizer assim, abaladas. Porque não conseguiriam lidar. Imagina o que é a somatória de pensamento de vários companheiros sentindo culpa do suicídio num determinado ambiente. Então, definitivamente, se o grupo não estivesse harmonizado, não estivesse sintonizado, aquilo ali seria simplesmente impossível. E as pessoas talvez guardassem impressões mentais terríveis. Então, ao selecionar o grupo, na verdade, a espiritualidade está fazendo caridade. Porque se não selecionasse, o grupo poderia ficar o quê? Comprometido com a tarefa, comprometido perante si mesmo. Então, quando nós vamos falar de reunião mediúnica, nós temos que rever a base. Nós temos que rever como que nós estamos lidando com a mediunidade. Por isso que a gente fez ali. Tiramos lá do livro Evolução em Dois Mundos, do Espírito André Luiz. A mediunidade é a faculdade inerente à própria vida. E com todas as suas deficiências e grandezas, acertos e desacertos, é qual o dom da visão comum peculiar a todas as criaturas. Então, quando nós falamos que todos nós somos médiuns, nós estamos falando uma grande verdade. Mas, espera aí, Ronaldo, eu não consigo enxergar, sentir, ver, os Espíritos desencarnados. Mas, todos nós, num grau maior ou menor, sentimos influência. Permutamos pensamentos com os desencarnados. E quando falamos pensamentos, nós estamos falando de ideias e de emoções. Todos nós temos essa habilidade. Nós estamos ligados a uma grande internet mental. Não é isso? E o tempo todo nós percebemos. O que acontece é que o médium ostensivo é aquele que nasceu com condições genéticas, com fenótipo, com características físicas que permitem a ele, naquela encarnação, um contato mais nítido, uma percepção mais nítida disso que todos nós temos. Então, nós temos que, mediunidade é a faculdade da vida. E nós temos que lidar em vida. Não é na reunião mediúnica se nós quisermos lidar bem com esse processo. Não vou usar esse negócio aqui não, que eu não sei. Então, olha lá. Como instrumentação da vida, surge em toda parte. O lavrador é médium da colheita. A planta é médium da frutificação. A flor é o médium do perfume. Em todos os lugares, damos e recebemos, filtrando recursos que nos cercam e moldando-lhes a manifestação segundo as nossas possibilidades. Mediunidade, então, é saber filtrar. Desse modo, possuímos no artífice o médium de preciosas utilidades. No escultor, o médium da obra-prima. Nos varredores das vias públicas, valiosos médiums da limpeza. No juiz, o médium das leis. Gente, essas fotos eu tirei da internet. Qualquer semelhança será mera coincidência. Todos os homens em suas atividades, profissões e associações são instrumentos das forças a que se devotam, atraindo os elementos invisíveis que os rodeiam conforme a natureza dos sentimentos e ideias de que se nutrem. Então, nós temos que a reunião mediúnica, quando Kardec falava que reunião mediúnica, que a reunião espírita, falava de, particularmente, de mediunidade, ele estava falando com propriedade. Nós estamos agora em uma reunião mediúnica. Nós não temos essa divisão. não é porque não tem a comunicação ostensiva que esta reunião agora deixou de ser uma reunião mediúnica. Nós estamos em permuta de pensamentos, nós estamos em permuta de emoções, nós estamos em tratamento pelos Espíritos desencarnados que vêm nos auxiliar individualmente. Enfim, nós estamos em processo de edificação de estudos, então nós estamos em reunião mediúnica. E o processo da reunião mediúnica, ele parte, então, na nossa capacidade individual de filtragem. E se parte da nossa capacidade individual de filtragem, antes de cuidar da reunião mediúnica propriamente dita, nós temos que cuidar de quê? Do indivíduo. Então, o que acontece? Nós, quando fazemos isso, nós evitamos grandes chamados escolhos da mediunidade. Quais são escolhos que nós podemos considerar na mediunidade? O fato da comunicação ser nítida ou deixar de ser nítida? Não. O escolho da mediunidade está, e particularmente das reuniões mediúnicas, está em reunir para si pessoas frágeis, vacilantes, não convictas daquilo que procuram na reunião mediúnica. Incapazes de começar a gerenciar aqueles primeiros conflitos. E isso acaba refletindo na qualidade do trabalho mediúnico. Então, nós hoje não fazemos reuniões mediúnicas abertas e à torto e a direito justamente porque ao longo da história nós descobrimos que há necessidade de preparação prévia. Antes de alguém se aventurar ao trabalho da reunião mediúnica, este alguém precisa se habilitar em relação às suas próprias convicções espíritas. Tem que sedimentar em seu coração a habilidade de poder sanar os próprios conflitos com aquilo que tem estudado, com aquilo que tem vivenciado. Como que alguém pode ir à reunião mediúnica buscar lá naqueles companheiros desencarnados que vêm abrir as suas almas, abrem seus corações e muitas vezes cutucam os nossos conflitos sendo que nós não desenvolvemos habilidades para lidar com isso. Então já ouvimos conversando com os companheiros de reunião às vezes de longas eras pérolas da seguinte forma fulano de tal vive vindo espírito aqui trazer mensagem para ele nunca trouxeram uma mensagenzinha para mim já ouvi e de gente ó rodada na reunião mediúnica ou seja estava enciumada das mensagens né talvez do parente do outro lá porque não recebeu o dirigente a pessoa recebe ali uma comunicação aconteceu aconteceu conosco certa vez estávamos na reunião e chegou um determinado espírito que se diz portador de mensagem do coordenador geral das reuniões quando a pessoa nós vamos estudar no livro dos médiuns que na análise das comunicações nós devemos ter e no nosso dia a dia mesmo nós devemos repelir o que? dez verdades aceitar uma condição mentirosa é melhor porque a verdade ser verdade ela sempre volta mas a mentira quando nós edificamos alguma coisa sobre ela ela pode gerar grandes transtornos e nos imobilizar durante muito tempo até que nós modifiquemos nossa opinião então uma das coisas que Kardec nos orienta é preocupar mais com essência do que com exterior no que diz respeito a análise da informação e ter sempre um aspecto crítico então certa vez chegamos e o companheiro falou olha eu vim representando o diretor da reunião foi assim argumento de autoridade aumentou a vigilância porque o espírito nobre um espírito vamos dizer assim mais maduro ele precisa de argumento de autoridade para poder ensinar não precisa de argumento de autoridade então anteninha já abriu e aí ele veio fazer determinados comentários acerca de determinadas pessoas falou diretamente que era fulano e beltrano né e que elas estariam tomando determinadas atitudes do ponto de vista físico material ali na casa espírita que a espiritualidade não estava provando e falou isso de uma maneira bela de uma maneira oh e tal etc etc e na hora de orientar nós começamos a falar o companheiro sobre os perigos da maledicência porque ele foi ali para fazer fofoca ele foi ali para gerar intriga mas as pessoas da reunião não tinham percebido isso não perceberam absorveram a intriga como se fosse algo natural estavam ali porque o espírito falou ri e parou não é isso? já que é o desencarnado que falou a opinião dele tem uma coisa extrema não Kardec nos ensina ao contrário a questionar mais a buscar realmente a essência porque os espíritos grandiosos espíritos que já amadureceram eles não se importam com isso ao contrário eles se sentem prestigiados com a crítica